Na verdade, eu acho que esse meu sonho de ser médica, fazer medicina, eu acho que veio comigo e já nasceu comigo. Porque em nenhum momento eu lembro de ter respondido uma resposta indiferente além de eu quero ser médica, com aquela perguntinha que todo mundo faz. O que você quer ser quando crescer? Eu sempre lembro falando, eu quero ser médica. Isso eu botei na minha cabeça e inclusive até botei na cabeça da minha própria família. Todos eles já diziam, nem perguntavam mais, porque todo mundo já sabia o que eu queria. Eu passei algumas vezes, né? Já passei para cursos da área de saúde, enfermagem, fisioterapia, biomedicina. E toda vez que a gente passava, à medida que o tempo passa, aí as pessoas iam dizendo, é melhor você cursar, porque o tempo está passando e tal. Mas sabe aquela sensação de não é isso que eu quero? É meio que frustrante quando você recebe um resultado. Apesar de ser um resultado positivo para algumas pessoas, para você não era aquilo, entendeu? Então é um pouco frustrante. Aí eu comecei a... Aí eu passei para a arquitetura, ano passado. Eu já estava bem desestimulada. E eu digo, não, eu vou cursar na Federal. E é uma coisa que eu me identifico também, desenhar. Eu nunca tinha pensado nisso antes, em fazer outro curso. Mas naquele momento, acho que por pressão, né? Família, também o tempo, a idade passando. Aí eu senti essa necessidade, né? Eu tenho o que fazer, porque eu tenho que cursar alguma coisa para saber como é. Vai que eu passei a vida em toda querendo medicina. Vai que não é bem isso, já demorou tanto. Realmente estava desmotivada. Acabei cursando a arquitetura esse tempo. E aí eu recebi o resultado agora com a mesma nota. E foi uma alegria, assim. Meu Deus, voltou todo aquele sentimento de novo. De não, não posso ter desistido realmente. Ainda bem que aconteceu isso. E assim, o pessoal daqui também me ajudou muito do Objetivo. Os professores, o Wilton, o Lisiane. Sempre tinha uma palavra amiga para dizer, para confortar a gente. Porque às vezes a gente vem aqui para as aulas, como o tempo passa, né? E você vem desmotivada. E às vezes uma aula, um professor está dando aula, você às vezes não está nem tão atento assim, né? Já querendo, cansada realmente. E vem aquela palavra de força. Bora, vocês são guerreiros, vocês vão conseguir. Só mais esse ano e tal. Aí, sabe? Aquilo te dá um ânimo, um gás a mais. Você chega em casa e começa a estudar tudo de novo. E querer mais e mais. Assim, lá dentro, eu pude conhecer outras pessoas que também tinham o mesmo sonho que eu. E ver que, assim, tem outras profissões que também são belíssimas. E respeito total a elas, como arquitetura e tal. Mas ainda não tinha aquele sentimento, não. Não é bem isso, entendeu? Que a profissão que eu acho mais linda é de médico e professor também, né? São duas profissões que eu acho belíssimas. Eu não dou pra ser professora. Então, o Magicina, eu acho lindo. E era isso que eu queria. E vendo lá em arquitetura, apesar de conhecer bastante, o curso gostar bastante, eu via que não era bem isso. Não era aquilo que me tocava, realmente. Eu até já indiquei o Colégio Objetivo porque eu já passei por outro pré-vestibular e é diferente. Aqui você tem uma atenção diferenciada. Você entra, pode conversar com o diretor e é uma conversa diferente. Ele, como quem realmente conhece o que você está passando naquele momento, as dificuldades que um pré-vestibulando passa, ele te dá uma palavra de conforto. Não só ele, mas também os funcionários, os professores na sala de aula, todo o tempo motivando, isso dá um gás a mais. Porque essa é a maior diferença que um pré-vestibulando precisa, é desse gás que vai funcionar ele pra estudar sempre mais e realizar o sonho como eu realizei hoje. É a felicidade indescritível.